Onde vem esse axé, vem do lado de lá Onde vem esse axé, vem do lado de lá Onde vem esse axé, vem do lado de lá Onde vem esse axé, vem do lado de lá Onde vem esse axé, vem do lado de lá Onde vem esse axé, vem do lado de lá Onde vem esse axé, vem do lado de lá Onde vem esse axé, vem do lado de lá Onde vem esse axé, vem do lado de lá Onde vem esse axé, vem do lado de lá Onde vem esse axé, vem do lado de lá. Onde vem esse axé, vem do lado de lá. Onde vem esse axé, vem do lado de lá. Onde vem esse axé, vem do lado de lá. Onde vem esse axé, vem do lado de lá. Onde vem esse axé, vem do lado de lá.